Porque eu tenho medo da minha defesa Por ameaças, mas ameaças Como muita gente ameaçando assim? É, tem muitas pessoas me ameaçando Telefonemas Telefonemas em nome de vereadores Porque os políticos De Conceição Jacuípe acham que é o rei Acham que todo mundo tem que abaixar a cabeça pra ele E eu falo sempre Se eu sou filho de Deus, não devo abaixar a cabeça pra ele Porque minha vida é de Deus E o meu trabalho só é dar voz ao povo Aí como as pessoas hoje me perguntam também MB Social A prefeita, eu reclamo Eu reivindico a situação E quando a prefeita tava lá, faz Ela me dava lá e dá um cartão vermelho Ela mesmo fez uma creche Na... Me esqueci o nome, perto da cortica Uma creche bastante bonita, nós viu, nós divulgou Então quando ela faz o certo, nós dá um cartão verde Quando ela faz o errado, nós vai lá e dá um cartão vermelho Então eu sou um cara imparcial Eu não sou situação e não sou oposição Sou apenas a minha voz Então, pela minha voz, tentando levar a voz do povo É difícil, é Mas não é impossível que nós tá aqui firme e forte na batalha Aqui a ação social Você é MB Social É No caso, os vereadores Tem muita ênfase em a médica Levar pra médica Isso O que você acha disso? E quais as ações sociais? Você já falou algumas Isso Quais as ações sociais que devem ser feitas aqui na cidade? A situação do... Da saúde do Conselho de Acuípe Quanto pior, melhor pra eles A MB, quanto pior, melhor pra eles Porque o trabalho do vereador é fiscalizar É trazer especialidade pra Conselho de Acuípe Tal hospital assemular foi investido Vai ser investido 40 milhões de reais Mas o dinheiro de lá Com a suplementação O dinheiro de lá tá sendo desviado De uma secretaria pra outra E aí Ele está preocupado com a saúde do Conselho de Acuípe? Não tá preocupado Ele tá preocupado com o dinheiro Então Pros vereadores hoje Conselho de Acuípe Que não fiscalizam alguns Pra eles a saúde Quanto pior, melhor E é muito dinheiro Que é investido na saúde E as pessoas Tá dormindo ali na fila Ali na secretaria de saúde De frente ao mercado De Chico da Galinha E alguns vereadores falam Na sessão que tá tudo lindo Tá lindo porque A mãe dele, o pai dele A esposa dele não tá na fila Tá o pai de família Tá a mãe de família Então é um pouco difícil Você vê essa situação E você fica calado Porque eu já levantei Três horas da manhã Tempo de chuva O estagano pode comprovar E eu vi a mãe de família Ali na fila E ali eu tenho um problema comigo Porque eu me comovo Com a dor do próximo Então se uma mãe de família Fala que tá precisando de um exame Eu tento mover o céu e a terra Pra tentar resolver E muitas vezes Eu vou pra secretaria de saúde Eu reivindico do meu jeito Não sou jornalista Não sou repórter Mas eu não aguento Com tanta opressão Porque eu senti essa opressão E aí eu me revotei E vou pra cima do sistema Nada contra nenhum vereador Mas em certa parte Quem fica neutro Em situação de injustiça Ele escolhe o lado opressor Não tenho nada contra a prefeita Não tenho nada contra a ex-prefeita Mas o que eu quero É o bem pra minha sociedade Porque se eu entrar lá Ele vou trabalhar 24 horas na rua E é uma coisa que eu gosto Eu tenho sede de justiça na minha veia E eu não abaixo minha cabeça do sistema Porque ele sabe Porque ele está mexendo também Eu tô falando também Eu falei da saúde Você tem contatos assim Você faz curso de barbeiro Corte de cabelo Você tem alguns contatos Que possa trazer cursos pra quê? Tipo assim Como eu falei Que eu nunca fui do meio da política Eu não tenho esse recurso todo O que eu pude fazer Quando eu estava em depressão Quando eu vi o mundo de uma forma Em certa parte Até o menino me deu Pra falar a palavra correta Me deu o conselho Pô, você é um cara bom Você vai vencer E aí quando eu saí da depressão Eu falei Pai, eu vou agregar na sociedade Eu tomei um curso de corte de cabelo E ali nós começamos No Sérgio Cardoso Eu cortei um cabelo Levei outro cabeleireiro E aí eu falei Pai, nós temos que agregar mais na sociedade Porque não adianta cortar os cabelos dos meninos E aí eu tive a ideia De dar curso às crianças Dei curso a um Dei curso a dois E aí foi E não foi pegando gosto Porque uma profissão Puxa a outra profissão Mas só que o sistema É perverso Quanto mais miséria Nibirimbau Melhor pros vereadores E melhor pra Alguns políticos Que se beneficiam Com a miséria do povo Por quê? Tempo de campanha Ele chega com cesta básica Chega, paga um exame Fala que tá fazendo isso E a população se ilude Por quê? Porque se todos é ruim Quem vai prevalecer Vai ser dinheiro Então eu sou um cara Que tem um projeto Que eu fiz E me ver Fazendo bem Sem olhar quem Porque quando eu tava em depressão Tava passando dificuldade Deus botou várias pessoas Pra me ajudar Então um rapaz me falou Eu já passei por isso E Deus mandou lhe ajudar E vou lhe fortalecer Então essa é a demanda Que eu tenho E como eu falo Eu nasci assim Vou morrer assim E o trabalho vai continuar E nós não podemos parar Por algum obstáculo Eles que me fizeram Tá disputando As eleições aí Pra candidato a vereador Eles, meus inimigos Por tanta dificuldade Eles que fizeram E nós estamos aí Porque se eu entrar Nós vai dar trabalho O sistema aí Eu ouvi que você fez Alguns vídeos Tinha uns vídeos Recomendando ao pessoal Não entrar na droga Sem negócio O que é que o jovem Precisa? Vamos jogar Porque os vídeos Elas são mais pra jovens Isso É aquela questão Tem uma parte da Bíblia Que fala Oficina Mente vazia Oficina do diabo Então se você chega Na Vila Esperança Falar pra câmera Que tá ouvindo Se você chega na Vila Esperança Tem o que na Vila Esperança? Aí você chega ali No Guedes Tem o que pro jovem? Você chega na Palmeiras Tem o que? Você chega hoje Nós não temos direito Nenhuma praça Você chega em Milo Curitiba Tem o que? Você chega no Bessa Tem o que? Aí como eu falo sempre A droga tá aí Quanto nós ficamos mistos Se nós ficamos neutos A população fica neuta Ah não é comigo O tráfico aumenta As drogas aumentam A violência aumenta E quem? O jovem Quem vai pagar o preço? Então Tem que investir mais no esporte Os pré-candidatos a vereador Os candidatos a vereador Que tá vindo aí Que Deus abençoe a todos Que Deus ilumine a todos E tem que ir pra cima do sistema Não tem que ter medo do sistema não Porque Candidato a prefeita A vereador Que tem medo de político Não merece representar o povo Vai fazer uma faculdade Vai trabalhar na Mundial Tem que escancarar mesmo E eu vou pra cima mesmo Então eles Eles me deram uma trégua Porque ele viu que eu não vou parar Quanto mais ele me batia Eu vou pra cima Então não tenho medo deles Eu represento o povo Eu faço de coração Eu faço porque eu gosto Porque é irmão de família Quando Chega no meu zap Pede uma cesta básica E eu não posso dar Ali eu perco minha noite E aí nós tentamos fazer Uma vaquinha aqui e acolá Mas o sistema É cruel E é perverso E os políticos Não estão de brincadeira Ele não brinca Se você vacilar Você samba aqui em Bilimbao Mas Nós estamos firmes e fortes na batalha E aí